Cachorro do acaso, bem marcado, em casa de carro... Na boate, cinco minutos, foi. Opa, só um minutinho, só falta a genitália da frente, a de trás e a de trás já sai. Na boate, olha aquele negócio que eu te ensinei com a toalha pra não aparecer teu pinto aí no Brasil todo, vê. Ô, meu pinto vazou no Twitter em 2015, Fabinho. Eu sou a piroca velha do Twitter, da internet. Gente, o que é isso? Vocês querem virar o sol desenflorei pra ser mulher? Que tipo de conteúdo é esse que vocês querem produzir? Sem mulher o caralho, ô garoto esquisito! Foi mal, desculpa, é que assim vamos censurar o vídeo, né, o YouTube, óbvio. Na boate, faz isso não, cara. Tem um monte de criança que assiste aqui o Porta, porra. Posso fazer nada, Fabinho. Controle parental. Na boate, por favor... Ai, viu o peru dele. É um amendoim sem casca. Não descreve, não. Que foi, meu... Ô, pessoal, relaxa também, né? Isso tá no reality show de comédia. Vocês acham que alguém quer ver a gente tomando banho? É, e essa GoPro aí na torneira? GoPro na torneira? Puta merda, tem mesmo? Pior ângulo do pau é esse. Ô, gente, alguém tem um sabonete pra me emprestar, por favor? Olha, até te emprestaria, tá? Mas não vou porque a senhora tomou meu lugar, né? Hoje. Que eu tomei o seu lugar? Eu estava usando a pia e você passou a minha frente. Você tá sendo desonesto. Por que eu não uso banho feminino? É enorme. Só pra você? A única racha é você. Eu tô usando esse banheiro minúsculo pra deixar o banheiro maior pra vocês. Nada disso. Você está aí porque tem chuveirinho. Óbvio que eu vou usar um chuveirinho e eu vou ficar me lavando na mesma pia que o Nabote lava o cu dele. Eu sou limpa. Eu ouvi, hein? Mas isso é um ponto. É limpa. Ô, Brasil, olha como ela é limpa, hein? Ela é super limpa. É mesmo, Brasil. Ela se limpa num chuveirinho que lava uns 15 cu por dia. Exato. Ela não conhece a gravidade, não. Olha onde é que tá o chuveirinho, querida. No chão, quase no chão. A merda bate na água, a água é toda pro chuveirinho, cheia de coliforme focal. Você está se lavando com cocô de Gregório, de Porchat. Antônio tá aberto. O que que sai do chuveirinho? Água. E o que que lava merda? Água. O chuveirinho é autolimpante, ô, seu idiota. Esse banheiro aí é pra gente com deficiência. Você tem deficiência? Não tem ninguém com deficiência aqui, então não tem essa prioridade. Eu até tinha uma resposta pra você, mas eu seria capacitista. Vai no grupo. Vou botar no grupo lá pra você ver. Ô, Nabote, você tá fazendo uma cagada no banheiro todo, cara. Calma que agora é o momento do Edinho tomar um banhozinho inteiro. Cara, eu não quero esperar uma vassoura tomar banho antes de mim, cara. Não, ninguém vai entrar, não. Todo mundo vai respeitar o amigo Ed tomando o banho dele e o local que ele conquistou nesse... O Ed foi embora! O Ed foi embora! O Ed não foi embora nada! O Ed não foi embora nada! O Ed não foi embora! O Ed sumiu! Se ele tivesse ido embora, ele falaria, Nabote, estou indo embora! O boto rosa é uma lenda de amor... Nabote, o Ed sumiu. A gente não sabe por quê, porque ninguém explica porra nenhuma pra gente nesse reality, né? Pra que você pegou essa vassoura pra fazer de Ed, cara? Isso aí precisa ter um totem que é a cara dele já pronto pra usar. Mas eu gosto desse jeito mais simbólico do Ed, sabe? Um bonequinho feito com coisas perdidas dentro do escritório. Representa um pouco da humildade desse cara que eu aprendi a amar, sabe? Então vem amar ele aqui fora, seu filho de uma puta! Vai, dá, sai! Dá! Isso não é o Ed, cara! Aí o Ed! Não é o Ed! Ai, caralho! Puta que pariu! Agressão! Agressão no reality! Eu não posso conviver com dois loucos que batem uns nos outros! Eu quero isso! Que eles vão embora esse devido que vão embora! Minha perna! Tudo bem, Fabinho? Cadê um piriri aqui, caralho? Cadê o Ed? Presta o Ed aqui. Pô, vocês não sabem que eu não posso me arriar assim rápido, que eu me largo todo. Minha filha, eu posso cagar neste banheiro agora? Dá licença. Tô adorando esse reality de vocês aí. Parabéns! Tô acompanhando tudo mesmo. Muito legal de estar trabalhando a besta aqui em Portugal. Mas eu tô vendo... Minha filha tá vendo tudo, na verdade. A Maria tá amando. Vocês são muito engraçados. Só tem uma provinha secreta. Obrigado, amor. Uma provinha secreta pra fazer pra vocês. Eu vou mandar aqui, que aqui do Padre Vejo. Eu vou mandar um segundinho, tá? Fica aqui. Já volto. Então, tô ligando do hotel, porque lá tinha muita gente ali em volta e agora eu tenho que ir propor uma prova nesse reality, que é uma prova secreta. Tá? Então esperei chegar no hotel pra dizer que... Atrás do chroma key, gente, tem uns baús assim, vocês vão achar escondidos. Tem um deles, que é o verde, que tem uma senha, que é 5251. Vocês vão abrir, vão tirar. Tudo quanto é saco de lá. Tem vários sacos pesados assim. Não abre. Pelo amor de Deus, que é um negócio. Uma argila. É a argila que eu tô, assim, guardando pra não ver. No caso, vocês vão tirar de lá. Vocês vão levar pra almoxarifado. Deixa lá os sacos. Fecha. Aí vai aparecer um pessoal da Polícia Federal. Aí vocês não falam com ele. Eles são os dummies, sabe? Os dummies que vão entrar lá. Quando eles forem embora, vocês vão levar os sacos de volta pro baú. E vão trancar. Tá? Mas é secreto essa prova, hein? Quero ver quem vai passar. Tá bom? Um beijo, pessoal. Amo vocês. Quem é que vai fazer isso? Obrigado.